Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Barena aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como pegar muitos diamantes grátis aqui no Free Fire Também vou mostrar pra vocês como pegar muitos prêmios grátis no novo evento que tá liberado aqui pra gente no Free Fire Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas, bora pro vídeo E bom galera, o seguinte, então nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como ganhar muitos diamantes grátis aqui no Free Fire Também vou estar mostrando pra vocês como pegar vários prêmios grátis no novo evento que tá liberado aqui no Free Fire Então vou mostrar agora pra vocês como você faz pra ganhar diamantes neste novo evento Então vamos acessar aqui a aba de eventos E tem aqui um calendário, né, vocês já podem ver aqui algumas premiações e também alguns diamantes Que você pode estar coletando, tô em outro servidor, como vocês podem ver aqui Eu tô em outro servidor pra estar mostrando pra vocês de forma antecipada E nada mais vai estar chegando aqui pra gente também no Free Fire do Brasil Então tô mostrando pra vocês de forma antecipada este novo evento aqui Um evento insano que tá liberado aqui neste servidor E nos próximos dias vai estar liberando também pra gente no Free Fire aqui do Brasil Então vou mostrar pra vocês, aqui tem algumas premiações também que você pode já estar vendo aqui, né E tem aqui as missões pra você ganhar diamantes Então basicamente você elimina inimigos, você caminha aqui pelo mapa Você sobrevive aí por um certo tempo no mapa Basicamente você só tem que jogar partidas aqui no Free Fire E você garante aqui, por exemplo, os 50 diamantes, né São diamantes temporários aqui, como vocês podem ver, né, dimas temporárias Então você vai acumulando esses diamantes aqui de forma bem simples Aqui basta você estar jogando partidas aqui, eliminando inimigos Ficar vivo aí nas partidas por um certo tempo E você garante aqui muitos e muitos desses diamantes Que eu já vou mostrar pra vocês pra que servem esses diamantes Então tem aqui, né, várias missões aqui pra você estar coletando aqui, né, os diamantes Então tem aqui várias oportunidades aqui pra você pegar muitos e muitos diamantes, né Eliminar inimigos, correr aqui por um certo período, né Ativar habilidades Então são missões aqui bem simples aqui que você consegue completar Apenas jogando aqui as partidas do Free Fire Então você vai completando aqui as missões, né Tem muita missão, tem muito diamante pra você pegar grátis aqui neste novo evento do Free Fire Então basicamente, né, você vai coletando aqui, né, os diamantes Vai completando as missões e vai ganhando aqui, né, diamantes E você pode estar utilizando esses diamantes aqui pra estar trocando por prêmios, né Por itens grátis neste novo evento do Free Fire Então tá liberado aqui, né, neste servidor este evento aqui, né Aqui tem mais alguns diamantes, né, mais algumas missões que você pode estar coletando Então vamos coletar aqui, né, os diamantes Diamantes grátis aqui, né, 25 diamantes Aqui tem mais alguns diamantes, né, mais 10 diamantes Então a gente vai completando as missões aqui, né, vai acumulando os diamantes E depois tem esta nova loja aqui que você pode estar coletando aqui os prêmios, né Então basicamente com 999 diamantes você consegue aqui o conjunto humano cobalto Então você consegue trocar esses diamantes aqui temporários por essa skin de forma grátis Então basicamente você só completa as missões, vem aqui e troca pela skin Também tem aqui este outro item aqui nessa insígnia Coelho Mestre Também tem aqui alguns avatares, né, tem avatar, tem banner aqui do Coelho Mestre Tem a mochila aqui também do Coelho Elétrico Então muitos itens, prêmios aqui grátis pra você estar coletando com esses diamantes aqui Diamantes grátis que você ganha no Free Fire E tem aqui também, né, uma outra opção pra você estar trocando Que aqui você gasta apenas um diamante, né, os diamantes aqueles que você compra com dinheiro de verdade Então você pode estar trocando aqui com apenas um diamante E mais aqui alguns diamantes desses diamantes temporários Você pode estar trocando aqui por vários itens, várias skins Então tem aqui esse conjunto Levante Urbano Um conjunto muito legal, muito da hora Que sai aqui por um diamante, né, dos diamantes azuis E tem esses diamantes aqui temporários que você gasta aqui em 998 diamantes Também tem essa outra skin aqui pra você estar coletando, né Conjunto Insurreição Urbana Tem aqui esse outro conjunto aqui Um conjunto bem antiguinho aqui O conjunto Cricket Que já é um conjunto aqui mais simples Tem essa outra skin aqui que tem uns efeitos bem legais, bem da hora Que é Tubarão do Mar, uma skin muito legal pra você estar coletando também neste novo evento aqui Tem o conjunto aqui Guria Felina Também é uma skin feminina aqui, muito legal Muito da hora pra você fazer combinações Se você joga aí com personagem feminino Tem aqui o conjunto Punk Tóxico Então tem bastante skins, né Tem aqui o conjunto Playba Então tem muitos itens aqui, muitos skins, né, muitos conjuntos pra você estar coletando Neste novo evento aqui com diamantes grátis Tem aqui coleção, né E tem aqui também avatar, tem banner, tem a mochila aqui que eu mostrei pra vocês Tem emote aqui, né Tem vários e vários emotes aqui também Que você pode estar coletando aqui Neste evento aqui de troca de diamantes Tem aqui essa mochila, asas mecânicas Tem aqui o emote da parceria cobra, né Tem bastante coisa legal Tem mochila aqui, né Tem essa outra mochila aqui também Que é muito legal, muito da hora pra você estar coletando Tem a foice Tem parede de gel aqui Tem bastante coisa legal, bastante coisa da hora aí, né Tem essa granada aqui Tem katana, tem muita coisa legal Muita coisa da hora aqui nessa loja Aqui nessa nova loja do Free Fire É uma loja aqui que você ganha diamantes temporários, né Então você consegue ganhar diamantes grátis aqui no Free Fire E trocar por muitos itens, muitos prêmios, né Muitas recompensas grátis aqui também Neste novo evento do Free Fire Já deixem nos comentários o que vocês acharam deste novo evento aqui Se vocês gostaram, se vocês não gostaram E se vocês estão ansiosos, né Pra este evento chegar aqui no Brasil pra gente, né Como eu informei vocês Esse evento aqui tá liberado em outro servidor Eu tô trazendo de forma antecipada Já chegou em praticamente todos os servidores Só aqui pra gente ainda no Brasil Que não chegou Mas provavelmente vai estar chegando nos próximos dias aqui pra gente Então deixem nos comentários a opinião de vocês Se vocês gostaram deste evento Se vocês estão ansiosos pra este evento Chegar aqui no Brasil pra gente também Eu gostei muito deste evento aqui Acho que é um evento muito legal Muito da hora Que você consegue diamantes grátis Apenas completando missões, hein Que são bem simples Basicamente você só tem que jogar no Free Fire Então é um evento aqui muito legal Muito da hora Pra você ganhar diamantes E trocar por prêmios grátis Aqui no Free Fire Chegou a hora Solta o som E... Bom galera, o vídeo foi esse Então é um vídeo rapidinho aqui Só pra mostrar pra vocês Como pegar diamantes grátis Pra tá mostrando aqui O novo evento com muitos prêmios Muitos itens grátis Aqui no Free Fire Então espero que você tenha gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou! Chegou a hora Solta o som E até a próxima